um caso que virou o caso de polícia e que a comunidade do bairro Ouro Verde já havia presenciado outras vezes. Um jovem que tem deficiência física e intelectual que ficava amarrado na frente de uma casa, em uma cadeira. Vou falar com a Valéria Cristina. Valéria, você mesma conversou com a polícia sobre o assunto, nós temos imagens também cedidas pela polícia a respeito do caso. Como é que foi isso? Bom dia, Bônica. Bom dia pra quem nos acompanha. Pois é, esse caso aconteceu no bairro Ouro Verde, aqui em Imperatriz. Esse resgate feito pela polícia militar foi feito ontem, na quinta-feira. E aí, gente, segundo a polícia, uma guarnição fazia rondas lá no bairro Ouro Verde, quando se deparou com a cena de um jovem amarrado em uma cadeira em frente a uma residência. Obviamente, eles pararam no local e aí teve toda essa situação. Foi feito o resgate desse jovem porque, segundo a polícia, ele estava sem roupa, sem comida, estava amarrado em uma cadeira na frente da residência e ele apresentava vários machucados pelo corpo. Então, a polícia acionou o serviço de assistência social para ir até o local, acionou também o SAMU para ajudar no resgate do jovem. Ele foi levado para o hospital por conta dos machucados também. E aí, segundo a polícia, a mulher, a tutora legal do jovem, que tem 24 anos, ela não estava no local no momento, mas vizinhos conversaram com a polícia, o filho da mulher também conversou com a polícia, e os vizinhos relataram que isso é uma situação que acontece constantemente, que o jovem, que tem deficiência física e também intelectual, é deixado sozinho em casa e que costuma acontecer dele ficar amarrado. Inclusive, na residência, a polícia enviou imagens de cordas pela residência, que eram utilizadas para amarrar o jovem. Então, ele foi levado para o hospital, recebeu atendimento médico e ele deve ser encaminhado para um abrigo temporário. A senhora, que é uma senhora de idade, que é a tutora legal do jovem, ela foi ouvida na delegacia, ela não estava na residência no momento da abordagem, mas depois o serviço de assistência social voltou até o local juntamente com a polícia, conseguiu falar com ela e ela foi ouvida na delegacia. Bom, é um caso que divide opiniões, tem muita gente comentando de várias formas, mas a Valéria citou um trecho desse acompanhamento, que eu acredito que seja fundamental agora, que é a assistência social, que é direcionamento para essa família de como acolher e de como cuidar desse jovem que tem deficiência física e intelectual. Para a idosa, não é Valéria? O próprio relato da polícia diz isso, é como se fosse a única forma que ela conhece e a forma que ela considera correta de fazer isso, apesar da ciência e da legislação dizer que não, né? Pois é, no relatório da polícia tem afirmado que a senhora, no momento que ela prestou depoimento na delegacia, ela se apresentou convicta de que o tratamento oferecido por ela ao jovem não era ruim, ela disse que esse era o melhor que ela poderia fazer pelo jovem. A gente recebeu informações da polícia também que ela é tutora legal do jovem desde o ano de 2007. Esse jovem foi abandonado pelos pais ainda quando ele era criança e aí ela teve a guarda legal até o momento, que foi apresentada inclusive a documentação na delegacia. Claro que vai ser acompanhado aí todo o procedimento com assistência social que vai estar ajudando essa família e dando todo o apoio necessário para esse jovem e também aí, no caso, é auxiliando, né? E aconselhando também essa família. Uma grande tristeza de todos os aspectos analisados e que se dê assistência, não só punição, até porque a senhora ela foi ouvida na delegacia, mas depois foi liberada, porque se trata de uma grande sequência de tristezas e de sofrimentos e também de falta de assistência, que o município precisa se emprestar e tomara que daqui pra frente essa família seja acompanhada da forma que tem que ser e se dê o tratamento digno a esse rapaz e também as condições de ter esse tratamento por parte da idosa, que é a tutora legal dele.